Tom perdido, Ricardo invade a área Eu sei, como é que surgiu essa música? Essa música aconteceu com um amigo da gente Também compositor Também O Tom Moura, o Paçoca, o Gibi E hoje a gente escreveu essa música Que aconteceu no caso com o Paçoca Que trabalhou com a gente também a certa época E ele ficou muito mal E decidimos então escrever essa canção Pra tocar no rádio No rádio do seu coração O que que é isso? Isso aí é o karma do programa Isso aí O cara tá apaixonado Momento De reflexão Todo mundo para Essa música agitada do Mikasset Que eu me lembro de uma coisa Ele começa a lembrar Das pedaladas à noite Do selim Como ele gostava de montar nela toda noite Tô falando da bicicleta que ele tinha Elas roubaram a bicicleta dele Ele senta Sem ser Sem sair até hoje Nessa vida Vamos mudar o assunto Chegou a hora do Boca no trombone É o quadro que você estava esperando Aí em casa É o quadro que a gente tira o sarro mesmo De todo mundo Eu não Boca Fala aí Boca Felipe, o negócio é o seguinte Temos dois e-mails aqui O primeiro é de Carlos Eduardo Aqui do Mogi Lado Eu achei muito legal ter um programa jovem na TV a cabo Tá Bom, ele diz assim Bom, você aqui simplificando melhor Ficamos mais atenados o que acontece em Mogi Temos também o outro O papel que tá grande É uma beleza Vou ler tudo Muito bom Até a semana que vem lendo Então nós vamos pro ler dois Tá Então é o seguinte Outro e-mail também Exatamente É da Daiane Ferraz Da Vila Oliveira Quero parabenizá-lo pelo programa É um espaço que todos nós precisamos a todo momento Gosto muito da Bandit Não tenho que reclamar Apenas quero mandar um beijo para toda a minha família e amigos Ela não tem que reclamar porque O quadro Boca no Trombone serve pra você mandar o seu e-mail pra cá Pra você reclamar do programa Reclamar dos apresentadores, de mim, de você Exatamente Reclamar de tudo o que você quiser Mandar aqui o e-mail Ciclação Jovem www.ciclaçãojovem.com.br Eu comentei com você no começo do programa Que o quadro não ia dar muito certo Eu acho que Esse vai ser o último Boca no Trombone Eu tô achando isso, Boca Sabe por quê? Por quê? A gente só recebe elogio Ninguém manda e-mail reclamando Bom, mano E agora? O que a gente faz agora? Continua E aí? Vamos continuar Vamos continuar Então? Exatamente Então eu vou deixar a bola pra você aí no Boca no Trombone Boca no Trombone aqui no Círculo do Seu Jovem Mas é o seguinte Eu vou desculpar Boca no Trombone aqui no Trombone aqui no Trombone aqui no Trombone aqui no Círculo do Seu Jovem